Ora, boa tarde, nós somos membros dos Grey Ghosts, a mão do Drogi. Os Grey Ghosts, primeiro que tudo, não costumam contratar a escumalha da superfície. Segundo, o Drogi é só mensageiros. E terceiro, não vejo o que é que os Grey Ghosts possam querer comigo. Eu gostava de falar consigo acerca aí do... e aponto para o ovo. Sim, sim, podes falar. Começa a falar bué baixo, estás a ver, que é para ele ter de se aproximar para o bovito. Oh, minha senhora, esse ovo de dragão será que estava para venda? O que é que eu devia vender o ovo de dragão? O quê? Por 2 mil de golo? Descumalha da superfície. E a gaja que gosta de paixão, não seria muito mais giro, sei lá, matar-vos. Ia tentar. E assim, quando o obelisco tivesse terminado, conseguimos atingir um estado supremo e controlar tudo. E a gaja começa a se rir e a falar bué sozinha. O objetivo é ela cair um bocado da faleza, portanto eu chego aqui um bocado para o lado. Quando tu te moves, fazia tipo um olho. Vocês notam que está aqui outra criatura destas. Ora bem. Hum, the plot thickens. Mas não há problema, o meu plano mantém-se. Agora é sim, Malti, está cheio de Phasers. Cada spell que eu fizer, há uma pequena chance de eu explodir. Magnífico. Eu nem sei o que a gente está fazendo aqui, meu. Eu acho que nem tenho formas de outra graça e ser com um spell. Um Vizard é normal que não. Vou fazer um Dust Devil. Se o gajo acabar o turno aqui dentro deste quadrado, o gajo leva dano e é perrada. Não sei o que. Estou aterrorizado da Jillian. A criancinha está a maço, está a bué. Até vou andar mais 5 feet, que é o resto do meu movimento. Vou ficar aqui nesta guardinha. Agora é o Spectator. Brian, tu vais jogar com um Fear Ray. Pois é, que leva um Paralyzing Ray. David, tu ainda não podes fazer aquelas cenas para revolucionar o tempo? Ah, posso. Espera aí, espera aí, que eu estava distraído. O curtir o bué não está paralisado. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Vou usar o meu último Chronal Shift do dia, malta. Não valeu muito a pena, sinceramente. Mas pronto, tentámos. Acho que é o máximo que se pode pedir. O outro manda dois raios no Rude e os dois. Um Fear Ray e um Paralyzing Ray. Posso estar paralisado, mas não tenho medo de nada aqui. O Sun vai se transformar num Brown Bad. E o Sun vai fazer um Dash. Give a fuck about the Beholders, ou lá o que é que é esta merda aqui no meio. Mas faz um Lightning Bolt. Apanha os três, exatamente. Os quatro. Apanha o Geyser também. Sim, 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 sim. Com 14 Lightning Damage. Parece aqui um Drone da Piça. Focaste a ser triple-O. Fantástico. Oh, Master Luke. Eu sou muito desculpa por isso. Lá dentro, sou um vaso agora. Pois para de se rir, caralho. Até quando? Até o próximo turno. Ora, à minha volta, toda a gente ganha temporária de points igual a 1d6 mais o meu cleric level. 12 para acertar, acerta a menina. Não. Tens o levitate. O 46 faz outro spell, portanto não sei se queres que ele rola outra vez. Exatamente. Fala outra vez. Estás fixe. Estás fixe. Estás imune a álcool durante 5d6 dias. Só não vai fazer cena dele. Isaac, urso. Sabes o que fazer, certo? 12 damage, boa. Safas, levas. 12 damage. Estás a ver o que é que vai acontecer? São 7 mísseis. Vai metade para o urso e metade para o Isaac. O gajo já estás insano. Tinha 12 de vida. Ah put, come on. O que é que é isto, meu? O que é que está a direito a fit do gajo? Olha o que é que lhe vai acontecer. O gajo vai ficar com a vida toda. Eu não estou a direito a fit dele porque ele está no ar. Ora bem, o Brian tem vulnerability a todo o damage, malta. 20 necrático damage para este drama. O drone morre. E o gajo ganha 40 de vida. Está bem, pode ser. Eu faço isso. Gasto a bonus action. Como 10. E faço só um ataque. Ui! After magic missile desta vez no gajo. 9 damage no gajo. Uh, faço uma mirror image, malta. Aparecem 3 Bryans aqui. Eu fico 7 anos mais novo. Estou a voltar à pobredade, malta. Se tu acertas no gajo, matas a gajo. Porga suja, bomba. Ai, put. Afastem-se todos dele. Afastem-se todos dele nos vossos turnos. Ele vai rolar 10 vezes na tabela. Quê? Com o Facebook. Estás a contar? 45. Levitei-te outra vez. 85. Mirror image. 81. Podes fazer uma ação adicional. Pronto. Então isto foi o primeiro. Agora o segundo. 53. 36. Rola um D10. Vais ficar 7 anos mais novo. 34. Maximizas o damage do próximo spell. The damage que tu fizeres no próximo game. No turno é que eu faço isto. Acho que vou fazer um spell de dano só porque sim. Não vá disputar. Vou fazer World of Radiance. 3. Durante o próximo minuto vês as criaturas invisíveis. Boa. Ok, ótimo. Fantástico. Não vês ninguém? Não. Não de mal. Entretanto, 17. Cresces uma barba feita de penas. Olha, já cresci isso. Mais ou menos. 15. Durante o próximo minuto ganhas 5 hit points no início de todos os teus turnos. Por que a gente está a fazer isto? Porque eu tenho sorte. Porque eu fiz um spell de nível 1. Como tal, por causa da phaser, se o caralho que for, tenho de fazer 10 vezes esta merda. E cada vez que eu passo esta merda e me calho um spell, que é tipo 90% das merdas que eu faço porque é sorte que eu tenho. Passo esta merda outra vez. E depois volto a fazer porque tenho de fazer esta merda porque... Estou em lupa. Então nunca vais a parar de fazer isso. Vai, vai. Já vai no 7º turno. Vai, vai. Porque vai haver uma vez. Vai a calhar aquela merda. Volto com uma fireball nas unhas. E eu deixo as calhadas. E depois o David tem com o fresquinho. Com o fresquinho da Loivera para passar por um colhão. O David passa com o fresquinho da Loivera e o Yuri faz um mending. É, um mending. Durante o próximo minuto, sempre que tentas falar, gritas em Stella. Ou seja, neste momento estás a gritar tudo o que tu falares para nós. Vou fazer um spell. 91. Se morreres, levas o reincarnate instantaneamente. Número 5. Aparece outro Modron aqui a voar, aleatório. Ok. E no último turno de todos, aparecem um D6 Flanfs. Aparecem sempre umas aberraçõezinhas a voar aqui ao pé da gente. Controlados pelo DM. Têm medo de ti. Portanto, em princípio o consorte fogem só de ti. Fico full HP. Foi positivo ao final cá para positivo. Mas pronto, correu tudo bem. Correu tudo bem. E malta, acho que conseguimos capturar aqui o ovo do dragão. Sim, malta. Vocês têm o Red Dragon Egg. In otros momentos de todas as asasho vai ocupar cá. Oh, e... Concei.